Neste vídeo, vou mostrar para vocês como ativar o timer na câmera do smartphone Samsung Galaxy S7 Edge. Você vem aqui na opção de câmera, depois seleciona esta opção de configurações e aqui você seleciona a opção temporizador. Aí você pode escolher de 2 segundos, 5 segundos ou 10 segundos. Você pode escolher estas opções e também pode ativar a opção de tirar 3 fotos. É esta dica rápida que eu queria mostrar para vocês neste vídeo, como você pode ativar esta opção neste smartphone. Espero que este vídeo tenha te ajudado, não esqueça do seu like. Veja outras dicas deste modelo aqui em nosso canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.